Fala aí, senhoras e senhoras! Estamos aqui com o Minecraft Modo História, ou Story Mode. Na última vez, a gente entrou no Nether, ou aquele maluco lá, com uma poção de invisibilidade. Desapareceu o Gabriel lá, aquele cara forte. Foi levado pela criatura, e eu acho que é só. Então tá, galera, vamos continuar. Ditto, Ditto, The Not Dead. Eu só não acredito que a Petra vem aqui toda a hora. Esse lugar é um louco. E você vai ficar mais forte depois, Axel. Por que? Eu só digo, não era você que estava fazendo tudo isso que grita antes? Você parece que você estava realmente desfazando seus larynx. Nós fomos só feliz para conseguir sair de vivo. Isso é mais do que a maioria das pessoas pode dizer. As suas espéras provavelmente ainda estão desfazando naquela lava lá embaixo. Wow. Morbido. Desculpe. Can you throw up, like, inside your body? Uh-huh. Eu sei, porque eu só fiz. Quanto cinco vezes. Wow. Olha esse lugar. Todas essas trácas convergem até esse ponto. Você provavelmente pode chegar em qualquer lugar do mundo daqui. Aqui está o portal. Isso é o que o Gabriel estava falando. Isso é a nossa caminho. Oh, o Gord fica em cima do vidro. Aqui é o portal. Obrigado por ser tão bravo, Axel. Alright, eu vou ir. Eu vou. Eu vou agora. Like, right, right, now. Eu só preciso garantir que eu tenho tudo que eu preciso. Eu vou primeiro. Isso não é o que eu estava dizendo. Eu vou. Bom, se você absolutamente insiste. Bom, eu vou ver vocês no outro lado, eu acho. Be careful. Obrigado, Jesse. Come on, Dona. Eita. Chama os amigos, né? Ah, espada de ouro. A GG, cangaro. Eita. Na verdade, eu estou com pouca vida. Tem que tomar cuidado. Onde estamos? Onde está o Lucas? Talvez, nós devemos dormir para o noite. É perigoso estar fora quando é tão escuro. Eu pensei que nós estamos indo para um templo. Nós estamos procurando um grande construção. Isso deve ser bem obvio. Ivor disse... Não, Ivor disse... Ivor disse... Então, talvez este é o templo. Estou sendo sarcástico. Axel, vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. Não sabemos o que está chegando até que ele se acolhe na porta. Mas vamos para a casa da árvore. É funcional. Isso nos mantém. Não é uma ideia ruim. Ok. Ok. Vamos começar então. Que chique, mano. Vamos lá. Vamos lá. O que é? Eu tenho coquinhas. Um para mim. Um para Olivia. Um para Jesse. Obrigado, Axel. E um para Ruben. Desculpe, Lucas. Eu só tenho quatro. Oh, não. Tudo bem. Tudo bem? Eu não estou muito fome. Pegue, Lucas. Não. Não. Eu... Eu não consigo fazer isso. Eu adoro. Obrigado, Jesse. Isso foi para você, Jesse. Não para ele. Não para ele. Vamos. Eu vou fazer isso. Vamos. 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 Como vocês podem brincar em um momento como esse? Petra ainda está lá. Ela está por si mesmo. Não há nada engraçado sobre isso. Não podemos apenas mope, temos que manter nossos espíritos altos. Não, devemos estar mopeando. Isso é exatamente o que devemos fazer. Axel! Estou certo, certo? Talvez, mas ela vai estar bem. O que faz você pensar isso? Ela tem que estar. Ok, então... Devemos ter um restante. Devemos começar a procurar esse templo o tempo mais rápido que possamos. Agora, minha expectativa é se nós começamos no portal... Não, o que você está fazendo? Devemos fazer algo para você? Eu gostaria de saber. Porque você continua chegando na minha casa por o que parece que não há razão. Nós vamos descobrir isso na manhã. Talvez você está certo. Eu... Estou bastante exaustado. Jesse significa nós. Não você. Axel, nós vamos descobrir isso na manhã. Você é o único que está usando esse vestido estúpido. Não nos diga o que fazer. Take... That... Back. Não pode. Não pode. Você sabe o que? Eu tenho que usar esse vestido porque eu sei como construir. Mas isso não significa que eu não sei como romper as coisas. Suas threats não me assustam agora que sabemos como você realmente é. Jesse, seu amigo está bem fora da linha. Eu não ia trazer isso, mas eu só posso tomar tanto. Muito obrigado. Take it easy, Axel. Easy? Ele me assustou. Ele não vai fazer nada. Você não fez o suficiente dano por um dia? Petro pode ser morto por você. Você está levando isso demais, Axel. Eu não tenho que levar isso. Escute. Então... Por que eu não deixe e deixe vocês terem que isso? Você não pode deixar. Isso é perigoso lá dentro. Eu posso cuidar de mim. Isso é o que Axel quer, certo? Deixe ele deixar se ele quiser. Você não vai em qualquer lugar. Mas, Jesse... Isso é suficiente. Nós estamos todos na mesma equipe agora. Ele está ficando. Vamos. Vamos. O próximo. Claro. A chuva é melhor do que os monstros. Obrigado por me manter aqui, Jesse. Sim. Desculpe por todo esse negócio da noite. Honestamente, eu só... Eu sou mais desculpado do que qualquer outra coisa. E aí? Tem alguma coisa lá. O que é? Alguma tipo de bairro, acho que. Vamos olhar um pouco mais. Aqui. O que é? Tem que ser o lugar. O que é esse lugar? Isso é o que estamos tentando descobrir. É o templo da ordem das pedras. Lucas, você está certeza? Ele está certo, olha. Caramba. Você acha que eles estão lá? Vamos entrar e descobrir. Vamos todos se cuidar. Ok. Se você encontrou qualquer coisa, diga. Nós não temos muito tempo. Não é estranho como dispensadores são desenhados como pequenas faces espucionais? O que você dispensa, pequeno cara? Eu tenho a sensação de que realmente não queremos descobrir. Agora, deixe atrás de mim. Entra aí, a espada. Espada? Ele ainda tem a... O f... O f... Anteia de aranha. Ou... A... O f... O f... O f... O f... Isso provavelmente não é uma coisa boa. Oh, vamos lá, dispensar bases. Eu achava que nós fomos amigos. Rua! Jesus! Aff... Ainda bem. Nós estamos caídos! Nós ativamos os dispensários com essa planta de pressa. Se nós pudermos achar uma forma de trigger novamente, eu acho que isso vai citar eles. Há uma criação, talvez podemos fazer algo útil. Out of o que? Nós não temos nada. Todos os nossos recursos e materiais estão em casa. Ok, todos, fechem os povos. Vamos ver o que temos que trabalhar. Eu tenho alguns pincelos. Eu tenho algumas flintas e... um pedaço de pedaço. Ah, vamos lá. Um pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço. A máquina explodiu. Vamos ver. Eu tenho... Um pedaço de pedaço de pedaço de pedaço. Um pedaço. Ah, e um pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço. Pedaço, pedaço, pedaço e pedaço. Arco e flecha. Vamos fazer... Arco primeiro... Arco diferente. Fiz errado. Fiz errado. Aí... Por que eles não poderiam só pegar uma flecha que tava em... sei lá... Usando um... algo. Tipo, uma espada. Tipo, uma espada. Desenvolvente lá. Um pedaço de pedaço de pedaço Vamos ver. Desejamos encantamento. A batalha foi forte, mas a ordem da pedra surgiu triumfante, salvando a terra e garantindo que a paz e a prosperidade iriam por sempre. Bem, não exatamente por sempre. Estes cinco membros, cinco amigos, juntos, dariam tanto para ganhar seu lugar direito. Um lugar, como cinco heróis, eles iriam autorizar seu próprio fim. Eles iriam matar um dragão. Ivor era um membro da ordem da pedra? As histórias nunca o mencionaram. Isso é tão louco. Ele é um coelho e um coelho, não um herói. Deve haver uma razão que ele nunca o mencionou. Talvez ele era diferente naquela época. Talvez eles o derrotaram. Eles iriam sair. Isso é tão louco. A ordem talvez não seja o que nós pensamos que eles eram, mas a pedra ainda está fora. O monstro ainda está fora. Jesse está certo. Nós precisamos focarizar o que nós chegamos aqui para fazer. Onde estão essas pedras? Só uma maneira de descobrir. Vamos subir, né? Agora, isso é legal. Uau! Então, galera... Eu vou ter que acabar por aqui. Se você assistiu até o final, muito obrigado. Se você gostou, deixa um like, se inscreva e comente o que você achou do vídeo. E como sempre, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri